E salve, salve meu povo! Penúltimo dia em Moscou, no meio da rua. A gente estava nessa loja aqui. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro uma loja bem tradicional aqui de Moscou, bem antiga com vários produtos especiais. O mercado parece um museu, galera. Por dentro, as luzes, o estilo, muito bonito. Música Caviar, galera, ó. Potinho ali, 11.406 rubios. Tem de 10, tem de 5. Não é barato. Macarrão temático de viagem, ó. Formato de carro, de avião e barato. Doces tradicionais russos aqui agora. Lindt, bastante Lindt aqui. São Petersburgo com os pontos turísticos. E de Moscou. Mó barato. Carijalha. Esse é um dos chocolates mais antigos da Rússia, galera. Mais tradicionais. Vamos levar dois chocolatinhos. Um pra gente. E um pra Avadaiana de presente. E agora vamos continuar andando em direção à Praça Vermelha. Red Square. Valeu! Saiba, saiba, galera. Hoje nós estamos de novo na Praça Vermelha. Não paga nada. Esse visual lindo. Hoje o tempo não tá igual ontem. Mas a gente vai dar um rolezinho e fazer umas belas fotos. Estamos aqui agora na frente do mausoléu do Lenin, galera. Agora vamos para o shopping, galera. A Yana quer dar um look aqui. Nesse shopping bem conhecido, bem famoso, na frente da Praça Vermelha. E vamos ver. Parece que é bem chique a parada. Gum. Chama-se Gum Shopping. Existe desde 1893. Olha só. Olha a mesa de pebolinha aqui, galera. Feita de madeira. Nunca tinha visto isso antes. Coisa chique, ó. Muito bacana. Música Fala, galera. Noite linda aqui em Moscou. O som tá alto. E agora a gente vai procurar um restaurante pra gente jantar. A Yana vai provar agora o caviar, galera. Curioso pra ver a reação dela. Levando o caviar pela primeira vez. Tô dizendo que é muito salgada. Vou provar então. Não quer vim, vamos lá. Um monte de peixe salgado. E não, nada de especial. E aí, galera. Vamos fechando por aqui. Praça Vermelha à noite. Olha que visual lindo. Um pouco frio, ventando. Deve estar aí nos 10 graus. Mas vale a pena passar um tempinho e admirar esse visual aí lindo aqui de Moscou. Se gostaram, curtam o vídeo. Cliquem no sino pra ativar as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.